Sejam bem-vindos, antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. PM foi vista baleada e sangrando antes de sumir na favela de Paraisópolis, soldado foi levada por homens encapuzados em Bar, na zona sul de São Paulo. A soldada da polícia militar Juliane dos Santos Duarte, 27, foi vista baleada e sangrando próximo ao bar de onde teria sido levada por homens encapuzados, na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, entre a noite de quarta, um, e a madrugada de quinta, dois. A PM teve o celular furtado no bar e, por isso, teria sacado a sua arma, afirmando ser policial, exigindo que o aparelho lhe fosse devolvido. Instantes depois, segundo as testemunhas, quatro suspeitos entraram no comércio e levaram Juliane para fora de lá, quando dois tiros foram ouvidos. A policial estava em seu primeiro dia de férias e foi à comunidade para visitar um casal de amigos. Segundo registrado pela polícia civil, os dois foram acordados, por volta das seis horas de quinta-feira, por uma colega da policial. Ela chegou na casa do casal afirmando, mataram a Juliane, mataram Juliane, disse o delegado titular do 89 Graus DP, Portal do Morumbi, Antônio Sucupira Neto. Após os disparos, a policial não foi mais vista. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.